Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje pra assistir o último jogo da oitava rodada da Liga Nacional de Futebol em Cruzeiro e São Paulo. Então vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, todo dia tem dois vídeos novos, então se inscreva que vale a pena. Se inscrever no canal da Liga Nacional de Futebol e também deixar o like lá na live, né? Já sabe. E infligiram a regra de que eles deveriam estar aqui com uma hora de antecedência, mas acabou que no final deu tudo certo e não houve a necessidade da punição. Beleza, queria que você falasse também rapidamente da próxima etapa, né? A gente tá entrando no último jogo da oitava rodada, a ação que eu quero saber. A galera de casa também, quem estiver em São Paulo, não é isso? Já tem data, já tem local, fala pra galera aí. Próxima rodada, a nona rodada, será na Granja Viana, lá na replay. Replay, Granja Viana. Ah, lá vai ser longe, hein? Eu vou colar, hein? Eu vou colar nesse rolê, hein? Quem for colar também, deixa o comentário aqui. Quem sabe não se tromba lá, combina pra se trombar lá, fazer a resenha. Vou lá pra fazer um vlog. Pra depois, pra soltar aqui no canal. Pois é, presidente. Se é surpresa, né? Pra contar, né, covarde? Então, dá uma segurada, né? É, mas com certeza acompanha que teremos boas novidades aí. Estamos trabalhando pra que seja um grande evento, uma grande festa de encerramento. Vamos torcer pra dar tudo certo e finalizar essa competição com chave de ouro. Pois é, linda. Presida, obrigado por aproveitar que a gente tá no ar. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Parabenizar você pelo produto que é a Liga Nacional. Só a gente que anda aqui por trás de bastidores sabe o quanto é gigante montar uma estrutura dessa. Dentro de um parque aquático, né? Se eu não me engano, é novidade pra Liga Nacional receber essa galera toda. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela Liga, que siga crescendo ano após ano. Tenho certeza que não vai parar do jeito que tá. Pelo contrário, tem tudo pra ser gigante. Primeiro pela pessoa que você é e por todos os profissionais que estão envolvidos dentro dessa competição maravilhosa. Obrigado, Vitor. Você que realmente já é um destaque aí no cenário do futebol. Tanto o Marcelo, tanto o Jairo, quanto você e tantos outros. Eu acho que a narração esportiva no futebol ganhou muito com a participação de vocês. Vocês trouxeram um profissionalismo muito bom e tá contribuindo bastante pra que todo mundo assista e participe e goste. Nossa, olha esse ponto. 5 a 0 passeio. Os caras estão marcando certinho o São Paulo. Boa, boa. E o nosso presidente João Luiz esclarecendo tudo pra vocês, né? Deixando vocês na cara do gol. E também convidando todos pra próxima rodada São Paulo. Bola, bola. São Paulo, dia 24. Anote aí na sua agenda. Dia 24. Lá na cidade de São Paulo pra gente receber a Liga Nacional em sua reta final. Prepare-se, hein? Tem muita coisa boa por aí. Por aqui, 5 pro São Paulo, 1 pro Cruzeiro. Na verdade, 1 pro Cruzeiro, 5 pro São Paulo. Porque é o Cruzeiro que tá no saco, é o Cruzeiro que tá no serviço. Vem aí o estreante Gabrielzinho. Esqueci de pôr tela cheia. Desculpa. O controle é o cabuloso buscando a recuperação dentro do jogo. Vem de novo o Gabrielzinho. 2 Cruzeiro, 5 pro São Paulo. São Paulo não pode pensar em perder se quiser ainda se manter tranquilo, né? Tranquilo dentro da competição. Aí, começou. Começou, Zé. Covarde. Muito covarde. A da casa. Esse hombrinho é muito brabo, né? Categoria do Zezão, hein? Categoria do São Paulo. Veja de novo, ó. Veja de novo. Mapeou, fatiou, passou. Ponto do tricolor paulista. 6-2. 6-2 vem aí, Zé Luiz. Pelo São Paulo, Zé Luiz, Rafa Longo e Michel. Pelo Cruzeiro, Gabrielzinho, Evanilson e Inácio. Michel, pelo São Paulo, tá aguardando. Inácio, pelo Cruzeiro, também do lado de fora. Agora, o Longo soltou um pingo vagabundo ali na frente do Gabrielzinho, que nada pode fazer. Ponto, sétimo. Ponto do São Paulo, 7-2. Vai lá, Zé Luiz. Ele que vai pro serviço. É o primeiro sete, oitava rodada pra Cruzeiro e São Paulo. Já, já a gente passa a atualização de tudo que aconteceu. Aqui, agora, bateu a carreta ali do Rafa Longo com o Zé Luiz. Terceiro ponto do Cruzeiro, terceiro ponto do Cabuloso. É, rapaz, a China Azul anda meio preocupada, viu, Cavalca? A China Azul do Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu o clássico na última rodada pro Atlético Mineiro. Não começa muito bem esse primeiro sete, viu? E quem mandou um abraço pro João no chat foi o Rodrigo Arroes, que eu acho que é o zagueiro. O Rodrigo Arroes, que me mandou um abraço pro João. Boa! Ô, Rodrigo, vamos jogar um futebol, hein, viu, cara? Tô sabendo que você pratica na cocô, né? Esses dias eu conversei também com o Rodrigo Fabre, viu? Rodrigo Fabre, brabo. As expectativas dele participar da liga o ano que vem. Ele que é campeão da Liga Paulista, né? O Rodrigo Fabre é brabo, inclusive salva o Rodrigo Fabre. Treina lá, Arena do Momento. Gente, boa demais. Joga muito. Faltou o Rodrigo Fabre nessa liga, hein? Faltou o Rodrigo Fabre nessa liga. Ele já tá voando. Não tem dúvida. Frente, 9 e 3, vem aí Rafael Longo. Saque categórico lá pra cima do Gabrielzinho. Inácio levanta, Gabrielzinho não passa. Pequenininho que é, né? A bola ficou baixa. Tentou usar a violência pra dar aquela chacoalhada na fita. Nada feito. Décimo ponto do São Paulo. Abrindo já sete pontos no primeiro set. Na velocidade, o Zé Luiz e o Longo. É, vem de novo lá o ataque do Cruzeiro. Vem de novo o Cabuloso. Tenta ali o ataque flutuante. Nada feito. Zé vai na rede. Liga a goteira. É ponto do São Paulo. Salve o tricolor paulista, hein, cara? Salve o ataque do Zezão. Foi lá em cima na categoria, né? Pima pra macho, certeiro e fatal. Cruzeiro não se acha ainda nesse primeiro set. Aí o Inácio no balanço, no molejo, no swing mineiro do Cabuloso. Mas que lapada, hein, mano? 11 a 4. Foi lá em cima também, que pescoço é esse, hein, Caval? É, o Gabrielzinho estreando. Ainda um pouco de desentrosada, a dupla do Inácio e o Gabrielzinho. Mas conseguindo os pontos, diminuindo. Agora 4 a 11, vem o Gabrielzinho pro saque. Eu tinha curiosidade pra saber se pesa, viu? Que o Gabrielzinho, como disse na entrevista do Evanil, tem muita experiência, né? Agora toca de rede do Zé. Mas será que pesa estrear na Liga Nacional com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Camus? Ah, lógico que pesa. Tarefa fácil, né, Cavalcani? Pesa, pesa. Mas aí depois começa o jogo, relaxa. Primeira bola certa já. Aí erra o saque. Ele agora sacou na rede, né, cara? Sem querer secar. Sem querer, né? Sem querer daquela... Você é um secador, covarde. Você é um secador, rapaz. Aquele peso, né, Brasil? Gabrielzinho. Mas sacou na rede. 12 a 5, vem aí Zé Luiz. Vai descer a marreta pro lado de lá, em cima do Gabrielzinho. Aí o Inácio, levanta. Gabrielzinho. Rafa Longo, Zé Luiz, boa levantada, Longo. Também usa o peito vagabundo ali, mas a defesa segura. A defesa mantém. Que defesa, hein? Só fez agora o Rafael Longo de perna trocada. Balança o chocalho, adianta ali. O Mário Agoral, o Gabrielzinho. Olha lá, Rafa Longo levantou de coxa. Uh, pegou. Dá viva a pouca e tentou ali acelerar de segunda. E o Inácio. Zé Luiz. Que defesa, velho. Tudo bem, a bola não cala, vem no Galiz. Zé Luiz! Zé Luiz! Tá voando. Tem que respeitar o Zézão, cara. Tá voando, minha. Muita gente fala do Adão, mas o Zé Luiz também sabe que jamais... Zé é empassado. Cê é louco. É campeão, parça. Atual campeão. No ano passado melhorou a parte física, a técnica voltou melhor ainda esse ano. Tá voando. Você vê que ele fez a cobertura, salvou e finalizou o ponto. Na velocidade, dando gol no jogo. No jogo, 3 e 5. 3 e a 5. E olha, rapaz, o São Paulo tá aqui, tá danado. Aí, Gabrielzinho, shark attack do longo. Ponto do Cruzeiro. Tive a leve sensação de ter tocado na rede aí o Gabrielzinho, hein? É, o Zé reclamou disso, né? Ficou pedindo rede, mas pediu uma vez só. Deu rede? Não, deu ponto. Deu ponto. Deu ponto. Deu ponto. Foi uma bola. Foi a bola, foi a bola, viu? Foi a bola? Foi a bola? Deu ponto. Foi a bola. Deu rede? Não, deu ponto. Deu ponto. Deu ponto. Deu ponto. Deu ponto. Foi uma bola. É, acho que foi a bola. Comente aí. Foi a bola ou foi o Gabrielzinho? Quero saber sua opinião. Caralho, 14x6. Passeio. Vai passando o seu alfininho, o Gabriel. Dentro da diagonal longa, Rafael Longo defende. Vem na posição trocada ali no ataque, para na defesa do Inácio. Foi na rede, tem toque do Cruzeiro. Então é ponto do São Paulo. Quem deixou o Marcelo Cavalcante. O 0-1 vai não entrar. Cheguei ontem na liga, né? Mas eu não vi jogador levar um sete sozinho, não, a não ser o Adão, ponto de contusão. Ficar do começo ao fim sem ter a possibilidade de troca, pode pintar a primeira aí, eu tô enganado. E sem sentir, e sem... E sem... Ih, rapaz. E sem mais nada. O 17 é o São Paulo que ele tinha jogando por música. E o Rogério Senna acabou de acertar o Paulo sem asa aí no saco, hein? Ah, rapaz do céu, como diria um amigo meu, lombrou. 16 a 6, cara. Agora é só ir para o segundo sete, Cruzeiro. É. É, na verdade tem que voltar para a partida, né? Porque eu acho que o Cruzeiro, o Internacional chegou a atrasar, mas o Cruzeiro não veio, né? O Cruzeiro não entrou. Passou por cima. Desculpa, viu, torcida do Cabuloso. Mas a gente perde a amizade, mas não perde a piada, viu? Vai estar certo. O Michel jogou um pouquinho longo, saiu, entrando agora o Michel pra... Deixa eu beber uma água aí rapidinho, dá uma segurada aqui, Michel. 16 a 7. Aí o 0,1 da Baixada, jogando trocado. O Cruzezão tentou um pingo covarde ali, mas a danada da fita não deixa essa bola passar. Troca o lado. Oito para o Cruzeiro, oito para o Cabuloso. 24, troca, pô. 16 para o São Paulo. Placar dobrado, Cavalca. 16 a 8. Trocando de lado. E agora o Michel ainda não tocou na bola praticamente. Mas agora vem para o saque o Gabrielzinho. E o primeiro set a jato do São Paulo. É, rapaz, acelerou, foi embora, viu? Turbinado esse São Paulo. Aí o Zé Luiz... Ah, ele tá abusado. Ele tá abusado. Se tem turbo no São Paulo, esse aí é o Nitro, cara. Que ponto do Zé Luiz. Embaçado, hein? Que jogadas, Zé. A levantada no limite, ele vai lá em cima e toma, cara. Toma, quer de graça. Covarde, vagabundo. Você não vale nada, Zé Luiz. A cara do Inácio ainda não puser. Tá de sacanagem, né? Sete points para o São Paulo. Sete points para o São Paulo. Gabrielzinho pinga. Zézão vai dar aquela acelerada. Acabou. Massacrado. Senhoras e senhores, o São Paulo, o avassalador São Paulo, vence o primeiro set 18 a 8. Querendo ou não, Zézão, não sairia desse jogo, cavalo. Não, né? Como é que marca? Dá pingo. Ele vai na defesa. Ele impede o ponto, faz a cobertura, vai no ataque. Eu queria ver o banco do Cruzeiro agora. Vamos adiantar. Sabe, só precisou. O jogo é só isso. Música aí de fundo pela barra. A Liga de Nelson. Rafa. Júlio. O que já vai para o serviço, o São Paulo abriu 1 a 0 num 18 a 8. Subiu a emoção e você vem com a gente. É a oitava rodada da Liga Nacional de Futebol e seu último partido, seu último jogo, né? Já tivemos a vitória de 2 a 0 da Ponte Preta para cima do Galão da Massa. Olha o Rafael Longo, rapaz, ele foi flutuando para um lado, parou, o pé, a bola caiu. Mágica faz o Rafael Longo. Mas sentiu, hein? É a areia fofa, areia fofa não, areia dura. Vai com a lombara ali, ó. Calma, Moreno. Olha lá, com a lombara, ó. Segundo jogo, a vitória venceu o Santos por 2 a 0. Boa bola. Que bola. E a bola foi devagarinho, a bola foi flutuando. O longo só olhou, não fez nada. Tudo igual a um. Depois tivemos o Corinthians, também venceu por 2 a 0, não foi? O Grêmio. 2 a 0, Grêmio. O Goiás venceu por 2 a 1. O Internacional de virada. Botafogo 2 a 0 para cima do Vasco da Gama. E por enquanto aqui o São Paulo vai fazendo 1 a 0 no Cabuloso, 1 a 0 no Cruzeiro. E 2 a 1 no marcador de momento. E aí, Zé Luiz para o serviço. Essa, por enquanto, é a oitava rodada. E o Vitor Covardi também ao lado de Marcelo Cavalcante. Contamos, estamos contando essa história, né? Para você, o convite já está feito. Já passou aqui o Presida, dando o recado. Vem surpresa aí, Cavalca. Vem coisa boa na Liga Nacional. Qual é a surpresa, hein? Vem essa etapa em São Paulo logo na sequência. Metade, segundo final de semana de dezembro, né? Rio de Janeiro, a princípio, tudo indica que será no Rio de Janeiro. Vai receber ali no dia 8, 9 e 10 de dezembro. Se eu não estou enganado. 9, 10 e 11. Isso, vai ser uma arena boa, hein? Ele está pensando em coisa boa. Vai ser, tem novidade aí. Eita. Vem coisa gigante, né? Vem coisa gigante. Vai ir para a Liga Nacional e você não vai ficar de fora. Eu quero estar lá presencialmente, hein? E essa última rodada é diferente porque tem jogo sexta, jogo sábado e as finais no domingo. Isso, tem rodada, a última rodada na sexta, semifinal no sábado e final, semifinal. Não, acho que são duas rodadas. Uma sexta, a última sábado e final, semifinal e final no domingo. Isso, isso, isso. Olha. Começa acho que de manhã, as semifinais e as finais é mais para o lado da tarde. E se for repetido o que foi feito no ano passado, né? No ano passado foi assim lá no Parque Olímpico. Exatamente. Interessante, hein? Aqui o Cabuloso tenta se impor ainda no jogo, mas a primeira virada de quadra é do São Paulo. 4 a 2 para o tricolor paulista. É, a diferença chegou a 6 pontos rapidinho no primeiro sete, agora dá 2 só. É, já parece um pouco mais confortável e confiante. Aí o Cabuloso, nessa segunda etapa, ainda não é o suficiente para ganhar porque está atrás do resultado. Bem marcado ali o Evanilson, não conseguiu a passagem. Vem Rafael Longo, pinga para trás, salva Gabrielzinho. Passou. Evanilson passa de graça. Zé Luiz levanta, vem o Longo. Aí ficou fácil demais. Os dois foi para a rede. Ele contou, um, dois são os adversários. Eles estão aqui, toma lá no fundo, cara. Foi isso. Abriu antes, foi querer marcar a diagonal, saiu antes, aí ele abriu a diagonal, toma aí logo. A diagonal para você. Aí o Longo foi lá, agradeceu com todo o respeito e marcou. Vai para a galera, né? Gabrielzinho, boa levantada. Evanilson vai na rede, pinga para trás. Zézão. Passou do jeito que deu, Gabrielzinho. Vamos lá. No alvo, não é certeiro e fatal. Ele não perdoa, consegue achar ali o rabo da cascavel chamado fita. Viu que foi no limite, olha lá no replay, ó. Bola vai vir, o Evanilson levanta de coxa lá, Rafael Longo. Ele, pimba, castiga, né? No talento de Gabrielzinho, estreando aí na Liga Nacional. Aí o Rafael Longo, boa levantada, Evanilson, tira o peso. Evanilson, não, Zé Luiz. Evanilson foi esse aí, ó, Gabrielzinho. Longo, Zé Luiz, acelera de segunda, tá marcado. Evanilson, levanta, Gabrielzinho. Bora. Para fora, né? Dessa vez forçou demais, errou o alvo, jogou essa bola longe da zona que pontua. É ponto para o São Paulo, 6-3. Vai abrindo sem acelerar muito o jogo, São Paulo. Abrindo três pontinhos, vem Zé Luiz no saque. Pegou aquela estrada tranquila, né? Não tem necessidade de acelerar ainda. E o Cruzeiro tenta fugir dos radares, adversário. Ponto do Evanilson. É um bom uso, rapaz. É a Raposa tentando se empolar para o lado do São Paulo. 4-6. Conseguindo o Pinho, com o diagonal curto, o Evanilson. Vai para o Tom do Caio, para dois pontinhos. No jogo ainda, o Cruzeiro está bonito também. Agora a pedrada foi certeira ali, o Rafael Longo teve que se virar. Fundo de quadra, fundo de quadra no golpe de vista ali. Foi traído pelo olhar maroto o Gabrielzinho. Ponto do São Paulo. É mais um ponto do São Paulo. É o sétimo, não é? 7-4. A Liga Nacional de Futebol ele tem o oferecimento de Mr. Jack.Bet. Desafia-se. Porque desde 1986, transformando vidas com o esporte. Aí ficou bom o Rafa Longo. O Luiz pôs na condição já. Olha só. Olha só. Olha só. Somos o que o seu negócio precisa. A solução em marketing é up marketing. Aqui o placar dobrado. 8-0 São Paulo, 4-0 Cruzeiro. O Michel aqui já está agoniado, viu? Do lado de fora. Vou jogar pouco hoje, então. Já está no aquecimento aí, nosso querido Michel. E olha, meu querido Cavalca, se eu não estou enganado, todos que vieram na van venceram, viu? É, rapaz. É a Ponte Preta, viu? O Thiago Luiz. O Vitória. Com o Paulinho. Com o Zé. O Zé, o São Paulo está vencendo. Valeu aquele rolé pelas matas aqui de Guatim, viu? Até chegar aqui no Parque das Águas, rodamos um pouco. Só para a galera de casa entender, a gente saiu de casa 9. Paramos aqui no... Na saca de brincadeira. Mas foi divertido, viu? A galera, gente boa demais, o motorista ali, que é a cara do Marcos Braz, viu? Manda muito bem também na volância. Aqui o Inácio tenta buscar... Real 8. São 6 Cruzeiro, 8 São Paulo. Oitava rodada vai chegando ao fim. É o último jogo do dia. Já vai deixando aquele gostinho de saudade, viu? Já vai deixando aquele gostinho de saudade. E o saque do Inácio ali para cima do Zé Luiz. Rafael Longo levanta, Zé Luiz no pescoço de Ganso. Foi buscar o Inácio, vem no contra-golpe, balança, tem defesa de novo. Aí o Longo levantou, Zé Luiz tentou um charque de biquinho, a bola não... Inácio está jogando muito esse segundo set, hein? É, ele deslocou, teve que trocar de lado com o Longo aí, complicou. E pela primeira vez no jogo, a diferença cai para um ponto. E agora veio o Inácio para o saque. Vai minando ali o Zé Luiz, vem a bola para cima. De novo. De novo. Ele está demais. Está caindo, está mandando. Ele está que está danado. E olha, eu fiz o campeonato baiano, ele foi em quarto lugar. O que ele soltou desse peito vagabundo baiano não está no gibi, viu? É, o Black, o Preto Casagrande comentava comigo e falou Vitão, essa é a especialidade do homem. Ele é da casa. De sobra, nove São Paulo, oito Cruzeiro, oito Cruzeiro, nove São Paulo. Vem aí, Gabrielzinho. Aí Zé Luiz, botou a chapa, Rafael Longo. Ficou baixo, ele tentou um ataque na paralela, Inácio. Vem no contra-golpe, charque duplo, deu o ataque. Pediu o rede, mas foi limpo, acho. É, o Zé Luiz e o Rafael Longo queriam toque na rede. A arbitragem diz que não. O Rui, que está aqui embaixo, falou que toque muito o Rafael Longo. É. A gente viu no replay, acabou que eu estava olhando ali para a quadra. Essa câmera não facilitou muito, não. Vamos ver essa. O Inácio não pegou. Adiantou muita coisa, viu? É, mas a palavra final é do Caio, o árbitro principal. E ponto para o Cruzeiro. Nove a nove. É, e agora o Zé vai descansar, assim como o Evanilson. Está descansando também. Aí o Longo, chibatada para baixo. Gabriel Zé foi buscar. Inácio Pescoço, maldito, miserável que era. Virou. Ele enganou tudo, eu segurei a narração porque eu não sabia para onde a bola ia. Acabou espirrando o Cruzeiro, agora sim o Cruzeiro. Cruzeiro no jogo, pela primeira vez em lhe do placar. Dez-nove. É, cabuloso. É, cabuloso. A China Azul começa a criar expectativas positivas na parada. Mas está lendo tudo. Rafael Longo levanta, zero, um da baixada. Para baixo, né? Para baixo. Para baixo. Já soltando o Charco, zero, um da baixada. É, mas o São Paulo já não tem aquela facilidade que teve no primeiro sete, né? Aí, Inácio. Explodiu no peito dele ali. O Gabrielzinho tentou consertar. Ele tentou fazer um sambarilove enlouquecente ali na rede, mas perdeu o time, né? Ele tentou pegar de surpresa, né? Fazer um tempo diferente na bola. Acabou errando. E agora, de novo, São Paulo à frente, 11 e 10. Tem toda aquela flutuada para tirar o tempo da marcação, mas a bola ficou na fita. Volta a liderar o jogo, São Paulo. Aí, no picolinho, a bola bate, volta, está na rede. Gabrielzinho curta a marcação para o fundo de quadra. Rafael Longo levanta, zero, um. No talento, no capricho, na covardia. Mas não é só força, né? Zero, um da baixada. Não é só aquela petelecada na púlker para ela cair do lado de lá. E só no Charco, né? Primeiro ponto foi assim, que segundo também. E abrindo dois pontos, já o São Paulo. E aí, para o serviço, você vai revendo o replay. Rafael Longo explode a púlker lá para cima do Gabrielzinho. Numa gulhada enjoada. Numa gulhada cabulosa, Marcelo Cavalcante. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, o Gabrielzinho é irmão do Juninho do Rio. Eu acho que ele é irmão do Juninho do Rio. E ele saiu de cambalhota ali, mano. Tem que tocar na rede, né? Cruzeiro não se dá por vencido. É, Cruzeiro, como diz o Hino, né? Como diz o Hino, tão combatido, jamais vencido. Então vamos nesse espírito, vamos nessa. A torcida do Cabuloso ligada com a gente. A torcida do time da fé também. Na expectativa de meter mais um 2x0 aí também. Se pirulitar, né? Não deixar o Vitória na vice-liderança isolada da parada. Aí a bola vai pra cima. Inácio levanta, Gabrielzinho. Ponto do Cruzeiro. E aí viu bem, viu? Michel sombrientando lá atrás dele que estava na cobertura. Deu um passo à frente. E aí o Gabrielzinho, com esforço, mandando a bola lá aqui na da quadra. Fazendo o ponto do Cruzeiro. Caindo pra um pontinho, 12 e 13. A tabela atualizada tem o Botafogo líder com 22 pontos. Seguido de perto ali pelo Vitória com 18. O Vasco da Gama e o São Paulo, terceiro e quatro. Por enquanto, São Paulo vai assumindo a terceira colocação colado no retrovisor ali do Vitória. Na verdade, o São Paulo vai pra segunda e o Vitória vai pra terceira. A Vitória ganha uma posição e o Vasco da Gama perde duas ali nos quatro primeiros, nos quatro classificados até então. E o Gabrielzinho agora vai distribuindo, hein? Vai distribuindo qualidade aí no jogo. O camisa 28 do Cabuloso, o camisa 28 do Cruzeirão. Mandou no mesmo lugar do outro ponto. Viu a movimentação do Michel dando o passo à frente. Mandou também lá no fundo. Ele deu um logo em cima do Michel que tem 2 metros e 35 de alto. Virou. E agora acertou um pombo sem asa no ex. Covarde, viu, parceiro? Pedido de tempo do São Paulo quando a liderança volta pra mão do Cruzeiro. 14 e 13. A gente não especificou qual é o São Paulo, né? 15 e 13. A gente finisse, mas viu? Dormindo é um anjo. E o Cruzeirão cabuloso se impõe nesse segundo set, 15 e 13. E de novo aí, Gabrielzinho. Desce a pedrada na pôquer azul lá pra cima do zero, um da baixada. Meu pai do céu. Tem rede, né? Ah, tá. Ele bateu a poupa da bunda lá no topo da rede, cara. Que altura que foi o Michel? Veja de novo, ó. Rapaz, que altura que esse homem foi. Olha o cabuloso aí, passando a história do São Paulo que achou que tava vencido. Aí o longo tira um coelhaço da cartola. Ou, aliás, prende na cartola raposa sonhada. Que tá indo em busca desse segundo set. 14, São Paulo. 16, Cruzeiro. Vem a bola lá pra cima do Gabrielzinho. Inácio, levanta. Gabrielzinho, tira o bem. Ó a bola, velho. Que bola do Gabrielzinho. Quem falou que a raposa tava dormindo, tava enganado, hein, Cavalca? A você que não acreditava, pra você que achava que já estava tudo ganho pro São Paulo. Mas é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um set point. Vem aí o Cruzeiro com o Inácio. Toma a chibatada lá pra cima do Logan. Time break. Temos páginas heróicas e imortais. Tão combatido, jamais vencido. Esse é o cabuloso, minha gente. 18 a 14 vitória do Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro já garante um ponto na parada. Meu querido Cavalca que vai com uma moral violenta. Toma a chibatada lá pra cima do Galo, né? Você tem razão, né? Porque ele vai pegar o Grêmio praticamente eliminado na última rodada. E pega a Ponte Preta que hoje é a vice-lanterna da competição. Conseguiu a primeira vitória justamente nessa oitava rodada pra cima do Galo, né? Então aí tem dois adversários que poderiam facilitar a vida do São Paulo. É, teoricamente é a tabela mais fácil do São Paulo. Outra tijolada lá pra cima. Começou o terceiro e decise o sete é 15 pontos. Foi buscar lá o Inácio. Evalilson, levanta. Inácio, acerta o meio fundo. Deu defesa, Longo. No seu fundamento. E o Zezão não perdoa. Zé Luiz vai lá em cima na diagonal longa. Acerta o alvo, deixar tudo igual. Promete, viu? O que foi o primeiro sete, pelo visto, foi fora da curva, hein, Caval? O segundo sete já mostrou que foi totalmente fora da curva. O Cruzeiro mostrou. Eu acho que foi o desentrosamento do Gabrielzinho e do Inácio no começo. Primeira vez jogando juntos. Depois que pegaram o entrosamento, foram embora. O Juninho também acertou o Gabrielzinho. Isso que ia falar agora, né? O Rio falando de fora da quadra. Aquela orientação marota ali fez valer e valeu muito, né? Quando agora o São Paulo busca a virada na ataca de Rafael Longo. De novo, né? Achando descoberto lá o fundo de quadra. Dois para o São Paulo, um para o Cruzeiro. Vem aí Zé Luiz. Bate na bola, tira areia, coloca no monte. Tem perto o São Paulo. Quer sair daqui com a vitória. Quer sair daqui. Colado ali no Esporte Clube Vitória, né? Precisa vencer o jogo. Aí Longo forçou demais, né? Forçou demais, mas eu acho que ele já tinha tocado na rede, né? Acho que ele já tinha tocado na rede. Eu acho que raspou na rede, por isso ele deu aquela força toda. Trabalha na diagonal, acabou saindo. Tudo igual, 2x2, vai até 15, o jogador sai no ponto 8. Se quiser. Vai, break. Tem muita coisa para acontecer. É o início do terceiro sete. Olha, o Zé Luiz está sobrando, tá, irmão? Tá, mano. O Zé Luiz está sobrando nos jogos. O aproveitamento dele. Alô, futebol, ele é fora das quadras. O aproveitamento do Zézão na rede. Tá coisa de louco, hein? Tá coisa de louco. 3x São Paulo, 2x Cruzeiro. Rafael Longo no saque. Valvo dele é o Ivanilson. Abaixou para pegar essa bola. Ela volta de graça. Deu certo a estratégia. Rafuxo, Rafuxo, Rafuxo nele. Tentou ainda o Inácio. No meio do caminho, o Ivanilson não conseguiu dar sequência. Veja de novo. Vai ser nesse contra-golpe, ó. Aí o Zé, para o peitão. Bola lá em cima, ele. Pimba! Mais um ponto do Tricolor Paulista. A bola vem de graça. Esticou todo. Aí o Zé Luiz e o Rafael Longo. Machuca ele! É sem dó nem piedade, parceiro. É o Tricolor Paulista se impondo nesse terceiro sete. Viu que entrou cochilando no segundo? Então que não jogue bola no terceiro não, para ver se tu não vai tomar uma surpresinha aí do cabuloso. Que vem no ataque do Ivanilson. De ombro! E a bola bravou! Acabou errando. E o fora de quadro. O futebol é fora de quadro. O Ivanilson fez seis pontos de pingo. Tentou, mas agora já goa não de ombro. Mas o forte dele, por enquanto, no jogo, é o pingo. É a torneira velha, né? É. É o pingo. Vem aí, seis, dois. Seis, dois. O Rafael Longo queria o sete. Mas não, né? Tá certo ali. É seis, dois. Vem de novo o Rafael Longo. Outra tijolada lá em cima. Devanilson. O rabo! O rabo da cobra. Acelerou bem demais. Gabrielzinho do lado de fora vibra. Aí a torcida, ó. Olha, rapaz, flamenguista e Vasco Caíno torcendo junto. Torcendo pra quem? Só não tô entendendo qual é a música, né? Vamos pra cima dele e zerou. Ah, tá. Zero, um da baixada. Aí o ataque pra cima do São Paulo. Zero, não, de Cruzeiro. Ah, tá bom. Vai pra cima dele e zerou. Zerou de Cruzeiro. É, de Cruzeiro. É isso aí, né? Como canta a Chinazou. Como canta a gigantesca torcida do Cruzeiro espalhada por esse Brasil. Olha, o Cruzeiro conseguiu algo inédito, viu? O flamenguista e o Vasco Caíno torcendo a favor do Cruzeiro. Não sei se isso é bom, viu, Cabão? É euforia, é euforia. Não sei se isso é bom, viu? Essa união aí se dá muita sorte, viu? Aí o Zé Luiz, vai pro serviço lá pra cima do Evanilson. Gabrielzinho entrou no lugar do Inácio. 7 e 3 pro São Paulo. Rafael Longo. Olha o Zé de Cucurucu ali no fundo de quadra. Gabrielzinho balança ali com o Chocalho. A bola não cai. Rafa, um show! Boa bola. Acertou o alvo. Um pombo sem asa no fundo de quadra. Oitavo ponto do São Paulo, Cavalca. E agora no Cruzeiro sai o Evanilson e entrando o Inácio. Tomou o dono ponto do Cruzeiro. Agora as duplas profissionais do Cruzeiro, o Gabrielzinho e o Inácio. É sete curta, é reta final. É 15 pontos em disputa. É o terceiro e decidiu o sete. Olha o Gabrielzinho, cara. É, vai se soltando, né? Vai se soltando com a camisa do Cruzeiro. Talvez tarde, né, Cavalca? Porém, não tão importante assim, né? É, no primeiro sete, o São Paulo venceu por 18 a 8. Começando com o Gabrielzinho e o Inácio Cruzeiro. Depois eles se entrosaram. Outra chibatada lá pra cima do Zé. Rafael Longo levanta. Vem o Zezão. Ataque de meio fundo. Para na defesa do Gabrielzinho. Que vem na rede. Perdeu o time da bola, né? Ele armou pra ir pro Chaco. Só que a levantada foi... Não vou dizer baixo, que ela viu. Mas caiu com muita velocidade. Acabou perdendo tempo na bola. Ponto do São Paulo. 9 e 4 pro tricolor paulista. E de novo, saque lá. Ih, rapaz. E aí, então. Carreta, furacão. Quase vai pro Beleléu. Olha o pingo de charque. Essa bola não passa. 3 e 4. E agora é reta final de jogo. Vai até 15 a tiebreak, ó. Nessas horas, esse erro acaba contando em muita de novo, ó. Foi querer dar o pingo de charque. Acabou errando, Inácio. Porra, o Michel tá boladão aqui do lado de fora. Pra vocês soubessem ele ter ido lá no... No... No toboágua, viu? Ia lá na tirolesa. Não jogou. Olha que pontaço aí do Rafael Longo. Bom ataque do Rafuxo. Raspou a cabeça do Gabrielzinho. Décimo primeiro ponto do São Paulo. Olha o São Paulo avassalador, hein? O que o Cruzeiro faltou no primeiro sete, São Paulo faltou no segundo. Mas no terceiro, o São Paulo veio de novo com o rolo compressor ligado. Abastecido e 11 a 4. Vai somente a 15 pontos. Vem o saque lá pra cima do Gabrielzinho. O Inácio levanta. Gabrielzinho, diagonal curtíssima. Chegou muito bem ali. O Zé Luiz, que vai na rede. De novo, tira o peso. A marcação tá embaixo. Vem Cabuloso, vem Cruzeiro. Não vem mais. Veio sim. É, ponto não. O que que houve aí? Bom, eu tive a sensação que a bola não passou, né? Não, ela passou. Andou a minha arbitragem apontando pro lado do Cruzeiro. Vamos ver de novo. Só pediram a rede, mas não foi rede. Passou, ponto do Cruzeiro. É ponto do Cabuloso. Agora eu não entendi. Olha, esse negócio, essa torcida aí tá meio biruta, viu? Olha, flamenguista, torcedor do Cruzeiro com o Vascaína e Palmeiras estão cantando música do Galo. Eu acredito que era o Galão. Em 2013, né, rapaz? É o maior rival do Cruzeiro. Vai empenar a parada, hein, rapaz? É a galera na arena fazendo a festa aqui na oitava rodada da Liga Nacional de Futebol. Inácio, Gabrielzinho, pra cima. Vem o bloqueio. Nossa! Fora, foi fora. Aí ele comemorando, mas foi fora. Porta fechada não passa ninguém, cara. Porta fechada não passa ninguém. Rafael Long é o nome dele. Foi fora. E agora seis pontos, num tiebreak? É uma missão quase impossível do Cruzeiro agora. É o placar dobrado. Vem aí o Zé, vem aí o Zé. Boa, salvada. Ali do Gabrielzinho não tem nada perdido ainda. O Cabuloso briga até o final. Mas o São Paulo quer levar essa parada. Zé Luiz acerta a rede. A bola não passa, a bola não passa. A torcida inflama, hein? A torcida... E agora juntou tricolor também, hein? É todo mundo... Entendendo é nada. É a salada de frutas na torcida do Cabuloso. Com todo o respeito, viu? Antes que a pessoa comece com as piadinhas sem graça aí, viu? É só que misturou o balaio ali. Fluminense, Vasco, Palmeiras. Pangada do Inácio pra baixo. A galera vibra. É ponto do Cruzeiro. Oito a doze. Vem aí o zero um da baixada. Pra jogar, quem sabe, três pontos, né? Vai ter a after lá, hein? Piscina, pedidos da Crito aí. O Maradona segue animando a galera. Aí o zero um, faz a levantada. Fugiu, né? Lá em cima ele não perdoa. Acerta a bola de meio fundo ali, sem chance alguma pro Cruzeiro. Treze pro São Paulo. Oito pro Cabuloso. Vem aí o Tricolor, vem aí o time da Fé. Vem aí, como disse o Cavalcante, né? O time do Tele. Passa no Seralfininho. Gabriãozinho. Não se dá por vencido, acha bem demais. Ali a paralela. Vai fazer o nono ponto do Cruzeiro. Nove a treze. Vai lá. O Tricolor fora de quadra, foi um jogo de muitos erros. Treze erros do Cruzeiro e onze erros do São Paulo. É, rapaz. Ó, scout ao vivo os caras, manda. Aí o Rapuxo, o Shark Attack do Gabrielzinho. Dez, três vezes. O que era pra ser bloqueio virou um ataque, Cavalca. E logo depois levantou e pediu tempo o Rafael Longo. Pediu tempo pra esfriar o Cruzeiro. Um jogo que tava com uma vantagem boa nessa reta final pro São Paulo. E agora... ...de seguir a GDJ. Nelson Graves. Treze. Vem aí, Inácio. Vem aí o Cavaloso. Os embalos da China Azul, espalhada por esse Brasilzão de meu Deus. O São Paulo vai lá em cima. Rafael Longo! Match point. Vai valer o pedido de tempo e é match point que a Valca é match point pro São Paulo. Deu certo o pedido de tempo do Rafael Longo. Foi lá no alto, crava de cabeça, não deu pro Inácio lá no fundo. E pode fechar o jogo com o Michel no saque. Vem aí o Michel. A torcida tenta motivar o Cruzeiro. Vem o zero, onda, baixada. Dinamite explosiva lá pra cima do Inácio. Gabrielzinho levanta, ele não passa, não passa essa bola. O tricono paulista de nome São Paulo tem que ostenta com dignidade. São Paulo, salve, gente. É isso, rapaziada. São Paulo poderia ter ganho o jogo por 2x0 se for tomar como base o primeiro set. Mas aí no segundo set o Cruzeiro acordou pro jogo, pegou e aí foi pro terceiro. 2x1. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau!